Oi gente, oi, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje estou gravando aqui em um lugar muito especial Vim mostrar para vocês aqui essa chacra aqui na casa da minha irmã Mostrar essas plantas maravilhosas aqui, olha gente, que maravilha, que lindo Pé de caju, de jambo, de abacate, eu não poderia deixar de mostrar para vocês Como é maravilhoso aqui, aqui você fica tranquilo, descansa, é uma área de lazer bem bacana E eu quis mostrar para vocês, para vocês saberem como a natureza é linda e perfeita Benção de Deus para as nossas vidas, pé de pitomba, pé de limão E assim, hoje eu vim aproveitar depois desse... Ainda estamos, claro, no isolamento social, tendo os cuidados Mas hoje eu vim ver a minha mãe e mostrar um pouco dessa natureza linda para vocês Gente, é maravilhoso esse lugar aqui Quando a gente vem não tem mais vontade de sair De tantas maravilhas Pé de frutas Aqui a minha irmã, ela come praticamente tudo aqui do quintal Todas as frutas, ela não... quase não compra Porque tem tudo aqui Até pé de... Daquela frutinha de... Cupuaçu Aquela fruta deliciosa também tem O pé está cheio de jambo ali É porque não dá para mostrar Mas eu vou tentar mostrar para vocês Olha como tem jambo aqui no chão, gente Olha, olha só Olha, jambo aqui no chão Entendeu? E daqui a pouco nós vamos colher Colher para levar Olha o pé de jambo Não sei se dá para vocês verem Mas muito lindo Muitas coisas maravilhosas E eu não posso perder essa oportunidade Porque plantas são bênção Olha os coqueiros Os coqueiros bem altos Bem bonitos Bem imponentes Maravilha mesmo de Deus aqui As plantas dela As plantas do jardim Estão poucas Mas ela tem ali um pé de cróton muito bacana Que eu amei Vou mostrar para vocês algumas coisinhas Que ainda restaram do jardim dela Ela tem esse maravilhoso aqui, olha Olha que lindo Como está maravilhosa essa planta Lindíssima Aqui ela vai dar agora uma arrumada Ela nem sabia que eu vinha para cá Mas eu resolvi filmar assim mesmo Que lugar bonito é para se mostrar E aqui é um lugar Olha esse pé de cróton aí Muito lindo Que inclusive eu vou levar até um galho para mim Maravilhoso Aqui a gente ficar nesse lugar aqui Dá uma paz de espírito, gente Que só Jesus mesmo Para nos conceder isso Olha mais plantas para cá Mais árvores Mais coqueiros Olha mais coqueiros aqui Bastante coqueiros aqui Porque aqui é um lugar muito grande Não dá para mostrar para vocês tudo Aí aqui ela está em recuperação Essas plantinhas aqui Agora o sol está bem quente Olha as babosas Linda, 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 linda Ela está organizando As plantinhas dela As samambaias E assim, gente Ela vai arrumando aos poucos Porque é uma área muito grande E você sabe que quando a área é grande Não dá para a gente Arrumar tudo de uma vez só Olha esse pé de limão aqui São árvores frutíferas Que tem no quintal dela Nessa chacra E é maravilhosa Olha esse pé de limão aqui A coisa mais linda É imponente Quando fica carregado Todo mundo vem buscar limão aqui Olha As mudas de coqueiro As mudas de coqueiro Aqui O pé de erva cidreira Está se recuperando Muito bonito Aqui um pé de guiaba Também que ela plantou Gente Quem não quer morar Em um lugar desse Maravilhoso Olha mudas Mas mudas de coqueiro Para cá também E na outra parte Ali da chacra Tem muito mais plantas Muito, muito Eu vou tentar mostrar Um pouco para vocês Não reparem Que é grande Tem muita folha Também no chão Que serve também Até para adubar Então eu desejei Compartilhar isso com vocês Porque é maravilhoso Gente Parece assim Uma mata fechada Olha Olha só Que coisa gostosa Olha tantas plantas Pé de azeitona Maravilha mesmo Casca de coco Que serve para fazer As fibras aqui Para fazer adubo Gente O lugar é lindo Lindo Que vocês precisam Assim Não vou dizer conhecer Porque nem todos Podem vir Para conhecer Mas existem lugares Maravilhosos Que é só o Senhor Que é só o Senhor O nosso Deus Quem faz Então assim Eu quero De já agradecer Para vocês E eu quero também Agradecer os meus inscritos Todos que estão chegando No meu canal Gente Muito obrigada Deus abençoe vocês Retribuam Que o Senhor Retribua cada um Com muitas bênçãos Se inscrevam Os que vão assistir os vídeos Se inscrevam Compartilhem Ative o sininho E dê o seu like Maravilhoso Dê o seu like E Sinta-se feliz E abraçado por nós Por essas plantas Maravilhosas Porque Essas maravilhas Que a gente vê A gente tem que divulgar Tem que mostrar Para nós sabermos Que Deus deixou a natureza Para nós usufruirmos Com sabedoria Cuidar delas Zelar Com todo o carinho E a imagem Que eu vou deixar Para vocês Nesse momento É deste coqueiro aqui A paz De Cristo Para vocês Muitas bênçãos Muitas maravilhas É Um final de semana Maravilhoso E saibam Que o nosso Deus É o Deus Que faz Essas maravilhas Para nós Gente Cheiro Beijo Para todos os meus inscritos E um abraço